Agora o destaque chegando com o repórter Daniel Lian. Pratos que alinham história, inovação, sabores peculiares das mais variadas regiões e no tempero uma boa dose de criatividade. Foi assim que alunos de sete faculdades chegaram a final do quinto concurso GoWare Gastronomia de Jovens Talentos em parceria com a Jovem Pan. Criatividade não faltou. Nós estamos fazendo uma seguida para o Rio de Janeiro, homenageando o Noel Rosa e a gente está fazendo um prato que imita um café com leite, pedido num pouquinho da música dele. Nós fizemos uma carne de sol curada por nós mesmos com uma cor aromática acompanhando um creme de taioba, um caju in natura em flor, picles de machixe, cubos de banana da terra brulê e uma telha de pimenta biquinho. Um chicho gaúcho acompanhado de uma farofa paraense. Condimentos por todas as partes. Agilidade é imprescindível em meio a batedeiras, forno, fogão, refrigerador e potes. Apesar de muita preciosidade e delicadeza, o corre-corre é sempre visto, já que o tempo para elaborar os pratos é contado. Um bom treino para quem pretende enfrentar as grandes e renomadas cozinhas. Os jurados veem uma boa perspectiva para a futura geração de chefes. Sérgio Arno, curador do concurso, afirma que os alunos estão cada vez mais criativos. O nível aumentou bastante, então acho que eles estão mais criativos, estão pesquisando mais, estão trabalhando mais, estão trabalhando bastante com produtos brasileiros, que agora tem uma certa tendência forte. O jurado Gabriel Pavan leva em conta não só a qualidade e o sabor, mas também a apresentação. O chefe apontou um bom equilíbrio dos pratos confeccionados. Acho que eles apresentaram técnicas bacanas, conseguindo equilibrar aí entre inovação e tradição, usando ingredientes brasileiros. O premiado chefe francês Xavier Touré veio especialmente de Paris ao Brasil para fazer parte do corpo de jurados e comentou a disposição dos novos talentos. O povo brasileiro gosta muito de culinária, de comer, e essa juventude é muito promissora porque se envolve muito e gosta de fazer as coisas. Participar de um evento como este já dá um grande impulso à carreira. Vencer então nem se fale. O difícil mesmo é conter a ansiedade e a espera até o resultado final. A metodenalina ali a gente não consegue nem pensar em outra coisa. O difícil agora é esperar o resultado. Sim, né? Porque até setembro é mais tudo certo. Como é que fica a ansiedade em relação a isso? A gente está grávida assim há de três meses até chegar ao resultado do concurso, que vai ser só em setembro. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação dos melhores do ano da GoWare Gastronomia no mês de setembro. Mas a chama e os sonhos dos novos chefes já estão acesos. Como é o caso da jovem Mariane da Costa. É uma experiência que a gente leva para a vida, né? É um desafio saber nossos instintos, saber nossa capacidade, superar nossas expectativas e expectativas de outras pessoas também.